Olá meus amores tudo bem com vocês meu nome é Márcia Fervienza eu tô aqui com mais uma edição das previsões astrológicas da semana agora para falar da semana que vai do dia 2 ao dia 8 de outubro primeiro lugar quero saber como é que você tá aí navegando as expectativas para 2024 não sei se você sabe eu libero aqui no canal todos os anos previsões astrológicas para todos os signos e para todos os ascendentes se você quer saber o que te espera em 2024 recomendo que você se inscreva no canal ative as notificações comente em alguns vídeos assim o YouTube registra que você quer receber é as notificações para os meus vídeos e toda vez que eu liberar um vídeo aqui você fica sabendo recomendo também que você vá lá no meu Instagram rouba Márcia Fervienza me siga lá porque vai haver informação aí eu vou estar jogando informações sobre as previsões para 2024 aqui e lá no Instagram e aí quero te contar que você pode ter previsões astrológicas todos os dias completas que você tem que ter previsões na sua agenda no seu celular no seu computador se você fizer assinatura do céu do dia digital temos formato mensal e trimestral a diferença é que o formato de assinatura trimestral te dá direito a participar comigo da Live do céu do mês que é uma Live exclusiva para assinantes com direito a sua perguntas e respostas e que nos três últimos meses do ano onde a gente tá precisando tomar algumas decisões importantes seria interessante você participar então considere lá na minha página br.marciafervienza.com agora vamos falar sobre a semana de 2 a 8 de outubro segunda-feira já abre numa vibe merda já abrimos hoje segunda-feira meio-dia e 34 de Brasília com Mercúrio oposto a Netuno olha Mercúrio tá lá domiciliado lindo poderoso em virgem vem Netuno nublar a vista o entendimento a compreensão EA comunicação de Mercúrio gente é um dia dado a mal-entendido é um dia disperso é um dia que a gente pode ter dificuldade com a produtividade é um dia que a gente deve evitar assinar contratos porque você tá perdendo as letras pequenas e as letras pequenas vão te fuder porque você não tá vendo as letras pequenas é um dia que a gente tá se deixando levar por expectativas e sonhos que não tem nenhuma base na realidade mas porque porque a gente tá confuso seja porque tem alguém intencionalmente escondendo informação da gente muito possível ou é você que tá prometendo mais do que pode entregar a semana é a cuidado não faz isso não tá porque você prometer mais do que você pode entregar aí tu vai ter que responder agora se tu for cantor artista escritor produtor o dia tá bacana para você amor vai lá canta com essa voz maravilhosa Mercúrio Netuno vai lá escreve sabe cria pinta porta aí tá bacana para você dia três de outubro Lilith entra em virgem a execrada do paraíso a mulher que está furiosa a exilada entra no um dos signos mais frios do Zodíaco o que que isso significa que essa mulher ganha mais poder em virgem ela fica mais poderosa por outro lado facilita a gente entrar em contato com os nossos ciclos os nossos ritmos biológicos e a gente se entender melhor tá mais sintonizado chegou no lugar se sentiu mal não fica não vai dá meia volta vai embora foda-se se você não consegue explicar racionalmente porque que o lugar não tá fechando contigo não tá fechando vira e vira das costas vai embora você não deve explicação a ninguém só você já no dia três que é o dia que que Lilith entra em virgem e você já tá mais produtivo tá Mercúrio faz um trigonóplotão muito melhor para assinar contrato fazer acordo para trabalhar com palavras escritas ou faladas né para falar para lidar com números e nós ficamos muito melhor dia 4 de outubro Mercúrio entra em Libra ficamos todos muito mais educados e muitos muito menos sinceros né porque ser sincero sempre para que qual a necessidade disso tem mentirinha que não tem verdade que não precisa ser falada que ofende que fere para que gente se eu posso dar uma ser maquiada e falar alguma coisa bacana aqui para que deixa eu te contar no final desse mês mais para frente Mercúrio vai quadraputão aí meu amor tu vai tu vai ser atropelado por verdades que tu não tá afim de lidar então fica ligado com as as mentiras inocentes que você conta fica ligado com um e o teu tato refinamento cuidado com as palavras que isso pode vir e e e te cobrar uma conta depois tá dia 5 nós temos uma conjunção entre Marte e Nó do Sul temos um grande risco de cair em comportamentos ações mais viciadas que tendem a ter como foco ganhar o apreço o aplauso e agradar a maioria e lembrando né aqui Nó do Sul em Libra onde é que eu tô pagando muito caro pela minha paz próximo dia importante que a gente vai ter vai ser dia 8 dia 8 Marte em Libra quadra Plutão em Capricórnio olha o que eu falei para você as ações né aquela coisa da gente queria agradar e tal a gente vai ser atravessado aqui né por um vai ser atropelado por verdades e tentativas de manipulação disputa de poder ou alguém pode tentar tomar o poder na marra porque está ambicioso demais e é é vai ser atropelado por uma força igualmente grande se opondo essa tentativa de tomada de poder na força com Marte em Libra quadra do Plutão em Capricórnio corremos o risco de sermos de passarmos por uma experiência que vai nos tornar humildes na marra tá recomendação se for brigar saiba por que você tá brigando não necessariamente o motivo aparente é o motivo real pode ser que aquilo ali seja uma máscara para outras questões que você tá jogando embaixo do tapete ressentimentos passados é pode ser vingança e evita entrar em conflito com figuras de autoridade porque a figura de autoridade pode mais do que você se você for convidado para briga você sempre tem é a opção de exercer o seu poder se recusando a entrar na briga agora ações passivo agressiva não vão ter espaço nesse dia se liga nisso no mesmo dia 8 e a gente tem olha que domingo né que domingo forte que a gente tá fechando a semana né temos Vênus entrando em virgem o planeta do amor entra no signo da crítica é uma boa combinação não é ótimo você quiser botar as despesas em dia se você quiser organizar as finanças é se você quiser trabalhar com mais afinco e gosto agora para o amor é um cocô né essa essa Vênus em virgem porque porque fica chato né a gente fica amando de uma maneira chata a gente fica cri cri a gente fica exigente a gente fica pentelho a gente enche o saco né é claro que existe um lado positivo da Vênus em virgem detalhes disso eu dou no céu do dia digital para quem tem assinatura né que tem lá e completão antes embora deixa seus comentários aqui deixa seu like não deixa de passar no Instagram e a gente se vê aqui essa semana para mais vídeos de previsóis um beijo para vocês